E foi enterrado na tarde de hoje no cemitério municipal de Brotas, em Salvador, o taxista morto ontem no bairro do Itaigara. Regivaldo dos Santos foi assassinado por um colega de profissão depois de uma briga. O corpo de Regivaldo, de 51 anos, foi enterrado no cemitério municipal de Brotas. Familiares, vizinhos, amigos e alguns colegas de profissão se despediram do taxista de 51 anos, assassinado nesta terça-feira no local de trabalho, no bairro do Itaigara. A viúva pediu justiça e ajuda para localizar o criminoso. Ele trabalhando, por favor, vocês que puderem me ajudar, me ajudem a fazer justiça. Porque a justiça é de Deus, nada mais não vale, mas eu acredito que pode-se fazer justiça. Eu quero ver o João nas grandes, por favor, me ajude! Um agressor desse, para chegar a esse ponto de agredir meu irmão, tirando o carro dele, almoçando. Meu irmão saiu para se defender na conversa, que achou que era conversa, só que ele estava na mal intenção, ele estava armado e meu irmão não. Se meu irmão tivesse mal intenção também, trabalhava armado. A justiça decretou a prisão preventiva do autor do crime, que é colega de profissão da vítima. O carro do acusado foi encontrado no complexo de Amaralina e será periciado. Renildo é irmão da vítima e organizava a ordem do chamado do ponto de táxi, onde houve o desentendimento há cerca de um mês. Ele pede aos órgãos fiscalizadores para que o alvarado acusado seja cassado. Nós queremos justiça, não sou eu, como toda a família, todos os taxistas, primo, prima, sobrinha, que estão aqui pedindo justiça, que esse cidadão seja preso. A Cotai, pelo amor de Deus, o senhor responsável, calça o alvarado desse cidadão que ele não pode ser mais taxista. A partir de hoje, ele não é mais taxista, porque ele é um assassino para a sociedade. O taxista Jorge diz que falta fiscalização para evitar que grupos se apropriem dos pontos. A prefeitura tem de olhar isso, fiscalizar todos os pontos de fila e acabar esse ponto credencial. Regivaldo deixa a viúva e quatro filhos. Obrigado. Obrigada.